Galera, boa noite, aqui quem fala com vocês é o William, tudo bem? Galera, aqui ó, o nosso amigo Caio Gabriel aqui pediu pra mim fazer um vídeo de como criar uma conta no Facebook pra eu ver como faz. Eu já fiz um vídeo ano passado, no final do ano, sobre isso e assim me respondeu, né, só que eu fiquei 5 meses aí pra responder os comentários. Mas a partir de agora eu vou responder a todos, então, por favor, se inscreva no canal e compartilhe nossos vídeos aí. Caio Gabriel, vamos lá. Você vai abrir aqui, ó, seu aplicativo de Facebook. E você vai clicar aqui, ó, criar nova conta na parte de baixo. Aqui você vai começar a criar conta. Aqui você vai colocar o seu nome aqui. Vou colocar aqui um. Você vai avançar. Aqui eu vou colocar uma data de aniversário aqui. No gênero, né, masculino, feminino. Você vai avançar novamente. Aqui você pode cadastrar o número do seu celular ou o seu e-mail. Beleza? Eu vou cadastrar um e-mail aqui. Esse e-mail aqui. Tá? Tá vendo aqui? Cadastrei esse e-mail aqui e vou avançar. Aqui, ó, você já tem uma conta do Facebook. Vou continuar a criar. Beleza? Aqui eu vou fazer uma senha qualquer. Vou parar o vídeo aqui. Depois de criada aqui, galera. Aceitar os termos. Olha lá. Eu já tenho uma conta associada. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. Tô fazendo isso pra vocês verem aqui, cara. Que eu já tenho uma conta já. Mas eu só mostrei como é que cria uma conta pra vocês. Vou pegar o código aqui. Aqui é só criar uma nova senha. Aí, ó. Depois de criar a nova senha, eu vou salvar aqui. E... Aí, ó. Tá pronto. Criamos a nossa conta no Facebook rapidamente. Tá aí pra vocês verem. Né? Pra você ver. Tem noção. Além de eu criar uma conta, eu recuperei a que já tinha com o e-mail. Então, fica a dica. Se inscreva.